Eu nem sinto um sonho, com os meus pés de nada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E não vejo nada, vai lá, vai lá E não vejo nada, vai lá, vai lá E não vejo nada, vai lá, vai lá Aqui o mundo que eu recolhei E depois eu peço, eu já sonhei Você vai me ver, mas não vai Eu só quero que você me veja Eu só quero que você me veja Eu só quero que você me veja Eu só quero que você me veja